As unidades de conservação gerenciadas pelo IEF, Instituto Estadual de Florestas, registraram ao longo de 2023 o maior número de visitantes dos últimos quatro anos. Um desses locais fica no Vale do Aço, né? Estou falando do Parque Estadual do Rio Doce, que completa 80 anos em 2024. Aí sim, hein? A reportagem está aqui. Exuberância que parece não ter fim. Detalhes que se assemelham a pinturas. O Parque Estadual do Rio Doce, que fica no Vale do Aço e a mais de 240 quilômetros da capital mineira, abriga a maior floresta tropical do estado. São mais de 35 mil hectares, com mais de 40 lagos naturais. A unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce foi a primeira a ser criada em Minas Gerais. Em 2024, completa 80 anos. O local abriga espécies ameaçadas de extinção, tanto da flora quanto da fauna. Dados do painel de indicadores do Sistema Estadual de Meio Ambiente, mostraram que o Parque Estadual do Rio Doce está em oitavo lugar na lista de unidades de conservação mais visitadas em Minas Gerais. No ano passado, o local recebeu aproximadamente 30 mil pessoas. O parque foi objeto de investimento, de melhoria e ampliação dos atrativos. E por isso estou aqui convidando a todos para que venham visitar nosso parque. As obras de melhoria de pavimentação no seu entorno também facilitam o acesso e toda a logística aqui para o parque. Venham visitar. Temos centros de visitantes abertos, temos trilhas interpretativas guiadas e autoguiadas. Também temos pedalinho, aluguel de embarcação, restaurante, tudo em pleno funcionamento para melhor receber você, nosso nobre amigo turista. Está feito o chamado aí, né? E viva o Parque Estadual do Rio Doce! Parque Estadual do Rio Doce!